Você está acompanhando a minha série 4 vitaminas específicas para sua alta performance? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vale a pena você conferir aqui no meu canal do YouTube. Focado, direto ao ponto, aprenda sobre algo que está dentro de você, fácil de praticar e de impacto imediato. Hoje eu vou falar da vitamina do reconhecimento. E quem não gosta de ser reconhecido? Somos reconhecidos pelo nosso ser, sim, pelo nosso propósito, acompanhado da nossa visão, do impacto que causamos em muitas vidas. Saber reconhecer isso é extraordinário. Quem merece todo o seu reconhecimento pessoal e profissional? Pela pessoa que você é, pelos resultados que você construiu, pelos valores que você possui, pela forma como você conduz a vida. Pratique essa vitamina. Agora, pegue o telefone, envie uma mensagem e reconheça a participação importante de alguma pessoa na sua vida. O quanto as palavras, a atenção, a orientação e a participação dessas pessoas fizeram a diferença nas suas escolhas. Mostre para ela o quanto elas contribuíram nas suas decisões e na sua jornada. E pode contar para elas, eu vi o vídeo da Fer Toqueto. Me inspirei e estou convidando você a conhecer o canal do YouTube dela. Gratidão e muito reconhecimento. Gratidão e muito reconhecimento.